Pessoal, às vezes você vai montar o seu cabo de acelerador na roçadeira, sofre igual um condenado até colocar já passou a metade de um dia, simplesmente você faz isso aqui, ó você recebe a sua máquina, ela não tá montada, você simplesmente vai fazer isso aqui eu vou te jogar bem pra pertinho aqui, pra você ver nos mínimos detalhes não vai ficar nenhuma dúvida, tá certo? aqui engata o cabo do acelerador, ela tem duas partes aqui esse ferrinho aqui, esse estilo uma fendazinha, ele é onde o cabo do acelerador vai prender nele você vai olhar aqui, ele tem uma parte que vai prender o cabo do acelerador e a outra parte é fininha então se você coloca de um lado, não é só virar no caso aqui eu tô olhando, aqui ó, uma parte ele é somente a fenda e o outro ele tem um local meio oval que entra essa parte do pino nele então você vai colocar aqui, parafusar simplesmente enquanto eu tô arrumando aqui, eu quero te convidar pra inscrever no canal do sítio Terra Viva ou no Instagram, ou se for mesmo no TikTok que você estiver assistindo esse vídeo aqui, tá certo? então você colocou o cabinho assim, olha o que você faz, eu vou trazer mais pra cá ainda que é pra você ver com muito detalhe aqui, olha, agora tá bem detalhado você apertou, foi, o cabo não entrou, você vai lá no acelerador e dá uma acelerada ele entrou, na hora, ó pronto, e às vezes você fica quebrando cabeça e eu não dou conta de enfiar isso aqui e não vai, não vai, não vai, o nosso canal aqui é justamente pra facilitar a sua vida você gostou desse vídeo? Compartilha com seu amigo, compartilha aí com seus grupos aí e escreva que seja um seguidor, porque daqui a pouquinho eu já vou funcionar ela pela primeira vez eu vou te explicar como funciona uma máquina pela primeira vez, na terceira ou na quarta partida e não dá errado de maneira nenhuma, tem vezes que a pessoa compra uma máquina ele nem funcionou ela e já quebrou ela todinha, porque ele tá usando os métodos errados e eu quero passar o método certinho pra você aqui agora você quer fazer o curso completo com cesto de roçadeiras? entra em contato comigo aqui, agora que nós estamos nós estamos com uma promoção Blackfly nesse último mês do ano 70% de desconto, você entra no meu canal você se inscreva no canal, vá lá no link que eu vou deixar na descrição do vídeo entra no nosso catálogo, o preço que estiver lá, você vai na sua calculadora bate aí menos 70% e pode pedir o Pix pra você pagar o curso eu vou mandar pra você aprender tudo sobre essas máquinas, tá bom? então, agora aqui é só funcionar próximo vídeo já é funcionando e aí e aí